Aleluia! Quando minha filha está estudando, eu falo para ela assim, filha, quando eu for te buscar, eu vou todo descabelado na escola, eu vou todo descabelado, eu vou fazer com que eu tenha um barrigão, e vou te chamar, filha, vem cá. Ela falou, não, você não vai lá me buscar assim não, vem cá. Porque ela vai sentir vergonha, não vai ficar em vergonha não, tem que chegar lá, buscar a escola para as colequinhas, olha o pai da Ingrid, chega descabelado, sujo, ela vai ficar com vergonha, isso é natural do homem. Agora Jesus está deixando ele claro, qual que é? Isso inclui você e eu, isso inclui você que está ouvindo, eu e toda essa igreja, qual que é? E se qualquer de Cristo amado, quem pode falar que não? Qual que é? Que de mim se envergonha, e das minhas palavras. Cristo pisa na terra em Mateus 11, versículo 13 diz, a lei e os profetas profetizou. no grego, no grego, profetão, significa, não se revela mais nada divinamente, através da lei dos profetas, quem disse isso foi Jesus, vai consultar, você que é doutor no grego, ela escreve, profetão, significa, não se revela mais nada divino, na lei dos profetas, porque foi até, irmão, aí vem o homem, vamos aqui revelar Apocalipse, para entender Apocalipse, precisa de Daniel, para se entender as coisas da mãe, eu fui chamado de, doutor sem distinção, glória a Deus por isso, porque chamaram Jesus de, de pregador de merda, o meu mestre, eu chamar de pregador de merda, o meu amigo, que diz em parente, o doutor sem instrução, como você vai compreender Apocalipse, se você não for para Daniel, aí eu falo, meu Deus, tem misericórdia pessoal, só sabe ofender, você manda, centenas de texto, eles, eles não mandam um texto, eu não vejo lá, eu não vejo nada, eu não vejo Lucas, eu não vejo Hebreus, eu só vejo ofensa, isso prova que existe uma idolatria da lei, amado, eu só vejo ofensa, estou sem instrução, eu fico dando risada, Jesus, eu não me pergunto as suas palavras, vejo que querido, aleluia, eu não me pergunto as suas palavras, e você também não tem que se der mais nas palavras de Cristo, tem pessoas que se envergonham, nadar contra amarelo, é para macho e fêmea, não é para covarde, não é para quem tem medo de cara feia não, é para quem é macho mesmo, e fêmea, que não tem medo de cara feia, não tem medo de nada, que morra até defender o Evangelho, porque Jesus disse, aquele que se envergonhar, de mim, e olha, tem mais um porém, e das minhas, plural, palavras, está escrito, há mais de dois mil anos, eu não tinha medo, eu nem sonhei lá para ser, isso já estava escrito, você vai preferir ficar com o quê? com os doutores da lei, ou o que Cristo disse? Você quer ser rejeitado? eu não quero ser rejeitado naquele dia, eu quero chegar lá nos olhos de Cristo, eu quero olhar diante do Senhor, e defender a Tua Palavra enquanto estava naquela terra, e defender a Tua Palavra enquanto estava naquela terra.